São mais de 750 instituições em todo o país, com oficinas, apresentações musicais, visitas guiadas, debates e muito mais. Em Brasília, por exemplo, dá para conhecer o Museu dos Correios e também o da República. É a primavera dos museus. O tema deste ano é Museus, Memórias e Economia da Cultura. 2016 marca a décima edição do evento, organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. Só no estado de São Paulo, são 120 instituições participantes em 59 municípios. Na capital, dá para visitar o Museu da Lâmpada. No acervo, uma réplica do laboratório de Thomas Edison, inventor da Lâmpada Incandescente. Dá para conferir ainda a história desde a descoberta do fogo até a luz, que surge da alta tecnologia. E tem lâmpada de tudo quanto é jeito. Essa toca música. E esse outro conjunto muda de cor e intensidade. Tudo a partir dos comandos no tablet ou smartphone. O museu foi inaugurado em 2012 e a primavera é oportunidade para dar mais visibilidade ao trabalho de lugares como esse. É muito interessante a nossa participação nela. Por quê? Porque ela aumenta a visibilidade do Museu da Lâmpada, né? E também é uma época onde a gente consegue agregar atividades diferenciadas para o museu.